sensacional aproveitando que a gente tá falando de Playstation e a gente falou da pandemia e dos eventos em que a gente ficou trancado em casa por mais de dois anos como é que foi, você começou em 2016 tinha sido pouco tempo até 2020, foram quatro anos apenas de mercado de games, como é que foi ser produtora de conteúdo trancado em casa eu vou te falar que deu um susto porque eu falo que de 2016 até 2018 a gente trabalhou pelo amor não se ganhava dinheiro assim, pra se manter 100% no trabalho contínuo você tinha que lidar você ganhava dinheiro numa parte do ano, o restante você tinha que trabalhar que nem formiguinha pra poder manter isso até um próximo evento eu acho que foi um boom isso foi muito bacana eu vejo a pandemia para o criador de conteúdo que ficava em casa, já conseguia produzir conteúdo de casa, foi um boom sensacional, os dois primeiros meses isso foi um susto porque todas as empresas pararam de investir travaram pra tentar entender o que ia acontecer pra depois seguir e depois disso a gente levou um solavanco eu digo assim e hoje em dia a gente ocupa cada vez mais espaço eu acho que a gente abriu uma era assim falando que todo mundo pode criar conteúdo todo mundo tem essa possibilidade e isso abriu uma gama pra todo mundo que ficou em casa nesse tempo descobriu que era player descobriu que era criador de conteúdo TikTok tá aí pra não mentir né é uma coisa muito legal que se surgiu assim não surgiu durante a pandemia mas ganhou uma força gigantesca durante a pandemia então eu acho que abriu novos horizontes durante a pandemia e as marcas entenderam como é que funciona isso a gente teve que viver isso na prática então hoje em dia a gente não precisa justificar tanto na hora de fazer uma venda e mostrar que vai dar certo você investir em um produto digital